Você tratou minha mãe que nem cachorro Enxotou a gente da tua casa Daquela casa que hoje é minha Sabe qual é? Você não se lembra dessa história? Claro que não A grana estava entrando Tua vida estava mudando Você não via mais ninguém Hoje eu sei como é Eu consigo imaginar direitinho o que você estava vivendo A sensação da primeira garrafa de vinho caro que a gente compra O primeiro carro Que custa um absurdo É bom, né? Vicia Agora, você consegue imaginar o que a minha mãe Estava vivendo nesse tempo todo? Ela estava passando fome Sabe o que é isso? Passar fome? Sabe o que é você ser criança acordar de manhã e tua mãe te dizer Hoje não deu Você me fez passar por isso, pai Você fez a minha mãe se acabar Topar qualquer coisa pra sobreviver Até pra rua ela foi Se prostituiu pra gente ter o que comer A gente parou por aí Teve um dia que ela se meteu numa briga de rua Acabou presa Mas ela não saiu fácil da cadeia, não Não tinha advogado Não tinha amigo Não tinha nada Só uma filha esperando do lado de fora Demorou tanto pra sair É por isso que eu tô achando interessante te ver aí Exatamente como eu vi a minha mãe pela última vez Uma cela Eu tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez em toda a minha vida Eu não ia deixar Você tirar isso de mim também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí